Foi uma reunião esclarecedora para mostrar exatamente que o COSEMES em momento algum emitiu nenhuma nota dizendo aos secretários, aos prefeitos municipais que não aderissem. O que a gente quer é um esclarecimento maior a respeito da implantação do PEC que é necessário a gente implantar, mas que a gente vai sentar novamente COSEMES, a Federação e a Secretaria de Estado para a gente definir algumas coisas que ainda estão pendentes nessa nota técnica. Mas isso não impede que nenhum secretário que queira assine o termo de adesão. COSEMES em momento algum emitiu nenhuma nota dizendo para que esse secretário não assine. O secretário que quiser reassinar pode assinar e eu, como exemplo, vou assinar em Coroatá na próxima semana. Então, os encaminhamentos que vocês tiraram a partir de hoje. É, o primeiro encaminhamento que a gente teve depois dessa reunião. A gente viu que todos os municípios, é fundamental que os municípios implantem o PEC. Mas também é fundamental essa decisão que o governo do estado tomou dessa contrapartida que vem para o agente comunitário. Por que? Porque isso melhora o atendimento da classe e com certeza melhora o atendimento dos usuários do SUS. O encaminhamento que nós temos é que a gente tenha uma reunião, que já foi pré-agendada, envolvendo a Secretaria de Estado, COSEMES, FAMEN e Federação.